eu vou vendo o que a galera vai me dizendo o internauta tá falando que falta sódio no time da W7M falta um pouco falta um pouco aquela declaração polêmica, falta um pouco do entrega a Nilba falta um pouco daquele post né, aquele post mais é, me parece que o W7M é um time de meninos educados sim mas também não os conheço tão bem assim mano, então mas é isso a gente tipo não conhece, tá ligado a gente nunca conhece tão bem, começou 49, é faca é faca, relaxa, é não não? eita, tá live tá live? e lá vai nitonzinho, ó o Rod aí ó aí ó, não tomou conhecimento da Red Kennes já aumentei já aumentei, já aumentei por exemplo, antes desse jogo você viu o Fênix falando que na lã o bicho pega? eita eita pode ir, ó, produção se aumentar então, pô, pode pagar? pode ó, tô acertando aqui os bagulho aqui mano final desse round aqui eu trago a escalação vambora, então começou o W7M Red Kennes W7M vem de Punk Rafa Riot Rod e Realzinho, velho ei e já a Red Kennes vem ah 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 vem dele campeão do mundo de 2006 Macano, velho Lato Nittonzinho Pesagode e ele, velho o rei do Clutch rei delas rei da Night Lincoln LN mais conhecido como Lau ah ei gostou? nunca transmitiu um jogo do Lin, velho Real? Real, você já transmitiu um jogo do Fênix, velho tirando a final do Major agora que teve domingo é, então né já falaram aqui que é por isso que ele já perdeu o pisto o W7M veio com uma postura de, tipo caralho, velho tão buscando na base primindo o ritmo, Gal agora sim, eu tava arrumando o layout o layout eu tava arrumando o layout já deixa salvo eu criei uma nova cena chamada Clutch é isso, velho é isso estamos evoluindo, Gal e tá aí o Colt Gil, Gal um frag grátis avançando no meio da inferno pois é Gil cara, todo round isso deve ser louco, velho você ter o Gil como treinador da sua equipe te dá um frag grátis todo round de CT, velho isso é uma vantagem sim, mano é como se ele fosse literalmente um sexto player, Gal porque ele sempre garante um né perfeitola quem é o observador de hoje, hein ah, velho eu acho que deveria fazer a SL eu reparei com a da SL porque a SL nos campeonatos deles eles dão uma esnobada, velho de vez em quando aparece assim o Observer e aí entra uma camerazinha do observador e ele só observando Michel ele observa aparece o nome dele eles meio que se gabam, velho os outros campeonatos meio que escondem quem é o Observer, velho já pensou? tipo Observer aí é o Breche, tá ligado? observando, observando as telas, tá ligado? é foda, velho dois olhos, oito telas e ele controlando a Matrix, velho sim, velho ele tá no mesmo tempo, Gal? um e cinco não, um e um um e três um, dá um F5 ou clica no live, ó 58, 57 eu tô clicado no live então, ó eu vou pausar no 45 peraí, peraí, peraí aí, ó 50 isso, 49 isso, isso 47 aí eu vou pausar um na frente que primeiro armado, velho agora sim, Gal estamos em definitivo sim 40 39 38 isso aí clutch cara, e o pessoal gosta Nakano e Lincoln lá gostam de jogar uma Infernozinho mapa clássico e gostam de clutch esse round é decisivo porque tem duas MP foda-se e uma ump ué ué que ótimo pode armar uma ué tirou o baguncinho aí, mano cara, ué é o Fênix, hein mal 3x0 fênix aí tava voltando agora, mano pega leve com o cara aí, mano será, velho? tá, pô pega leve com o Fênix aí, mano você vai foder com a volta dele, Gal ah, mano não sei, velho espero muito do rei do clutch, velho cara, é que tá, velho o campeonato chama clutch e o Lin é o rei do clutch, velho é, então, clutch é o que não faz o time tem o Knack também que o Knack gosta de momentos de tensão teve o frag grátis? teve teve o primeiro frag grátis na verdade o Realzinho jogou muito esse round, velho até agora o Fênix também nem no passado nem nesse nem uma zig-zag é, velho jogador raiz, mano inclusive o Knack também, né Knack mais conhecido como o Knack 47 ele sempre foi um jogador full Knack full AK ó e mérito onde o mérito tem que ser dado God Produção pediu o feedback eu vi pedir o feedback aí do da população dos populares aí dos transeuntes a Rudy ficou menorzinha a barra de vida dos jogadores achei que ficou melhor tiraram as camerazinhas que tava poluindo pô, ficou, né é, que aquelas câmerazinhas ali embaixo não tava adicionando tanto assim, eu acho, né sim é massa quando tem o take, mano quebra aí no fim dos fins um show de produção sim clutch circuit, velho onde você é ouvido né campeonato que quer ouvir a sua opinião inclusive com isso daqui eu posso até baixar aqui, ó posso até, ó deixar aqui, ó ah, é nossa boa plantada ó, eu falei pro brasileirinho, velho hoje não é feio torcer pra red, né, velho ah, a gente traz um certo saudosismo não é é ah, que fênix jogando aqui traz um certo saudosismo agora eu tô preocupadíssimo peraí alô e é isso round pausado, velho ah ads na tela é uma marca líder essa aí à esquerda é negro do W7M pichando crazy, hein, velho será que os rapazes do W7M são satanistas, velho fica aí a dúvida, velho e vamos voltar, velho ah, agora que eu vi no Red Canids tem o pesadelo o menino que se envolveu naquela certa controvérsia, né um jogador talentoso pesadelo, velho Red Canids morreu nossa, o NAC tá de zigue-zague sem colete, mano o NAC tá sem colete, mano no armado oxe domínio aí não, mas por que ele tá sem colete, mano ele droppou a WP pro rapaz ali, será? quanto W7M maiúsculo aqui, mano nem zigue-zau voltei, perdão, velho acidentes aí em casa, velho eita, não era zica Michel? tá tudo bem aí, Gal? ah, tava, velho a Letty tava arrumando, lavando a louça lá, um copo quebrou, velho cortou um pouco o dedo dela mas tá tudo bem quebrou o copo, velho faz parte da mano, eu falo ontem a gente tava cotidiano tava falando pessoal que ontem a gente assistiu a Anabelle, velho esse filme aí invoca o demônio, mano legal, só foi você ir embora que o NAC tava de zigue-zague sem colete no armado, mano tá aí zigue-zau sem colete? zigue-zau é sem colete na que tava no armado passado depois pegou uma W inclusive eu acho que a W7M, velho ela vem pra jogar uma água perrunha no chope aí da Red Kings, velho tem, né, porque tem uma grande esperança, né mas estamos apenas começando cinco rounds fazerinho que torce aí pelo Phoenix e amigos aí pode ficar calmo vai ter muito jogo ainda o Punk, por exemplo o Punk, por exemplo ele tem quantos anos? é a mínima ideia, Gal alguém sabe, velho porque, pô quantos anos o Punk tinha em 2006, velho? quem é o jogador mais novo da Red Kings? ou do jogo? o Rafa o Rafa é um bom AW B nossa B nossa, Michel cheguei B nossa, velho tinha que matar o AW ali já foi o Dak porra, já, mano Fênix vivo põe no Fênix põe no Fênix põe no Fênix o Cameraman você saída é forte é, você é forte, velho só que hum hum peraí, mas ele pode falar ó, matei matei na Nilba e não olhar mais bota no Fênix Fênix ai ah, mano ainda bem que não botou tá vendo, velho eu falo não tem jogador que pina tem Cameraman que entrega o jogador você sabe se ele pinou com aquele tiro batendo na parede? é, ele é um tiro ali eu acho mas ninguém ninguém vai ter certeza nunca ninguém, velho tá aí, velho ô, você que é um jogador que você ainda não tá muito bem no game, velho é só você chegar num por fora ali no Observer e falar brother não importa a situação não mitela correto? tira a tecla ainda, né Galdo sim do 1 a 0 ali tira a tecla, mano sim, sim cara, porque ele não tem desculpa pra nessa situação o cameraman não tá no Fênix num clutch 1x3, velho do Fênix relaxa vocês enganam vocês enganam faz pausos tánicos, velho nossa, agora que eu vi, velho o Linta 06, velho eita porra calma, relaxa o que eu ia falar antes de você sair é que eu tô preocupadíssimo aí com o com o Fênix em campo com a sua voz aí, mano no ambiente, mano letal, né cara, o Fênix vai ter que entender que os tempos mudaram e se você é um brasileirinho sonhando em título você vai ter que, velho ser bom contra a Zika você vai ter que lidar com mais de um oponente não é só o game exatamente não é mais aquela molezinha não, velho mas porra não estamos mais em 2016 2017, não agora porra agora a boquinha chegou sim o mais novo do jogo é o Lato da Red Canis 16 anos 16 anos? cara ou seja ele é de 2003, né então em 2006 2004 é 2003, 2004 alguma coisa assim depende mas a o importante é que quando o o Fênix Zinac foi campeão do mundo ele tinha entre 3 e 4 anos antes dele nascer nós já tínhamos sido campeões em Langal sim, mano antes dele nascer o Fênix Zinac já era meio velhaco, velho de CS 2003 o Nac já era meio opa pegou o Nac ah, mas tá 3x5 não dá, velho é, difícil de ganhar esse round nossa pediu, hein porra entrou frio a Red é, então eu ia falar isso mas parece que a mina tá meio fria ainda, mano entrou frio, velho e o o Rod é um menino bom, velho o Rod eu já joguei é bastante lobby assim eu joguei uns lobby contra ele ontem, velho sabe e chegou a informação que ele é do point blank, galho sim e ele é muito disciplinado velho ele é um jogador taticamente falando ele é o cara ô, tem como dropar? tem ele não vai sair comprando antes de o time definir o que vai fazer é, ele é um cara que tipo ah, porra 3x2 joga junto joga junto 2x1 onde é que você tá? tem como saca? ele é um cara assim, velho bom jogador e ele até por ter vindo do point blank velho ele é main alg e zigzour armas com scope eu joguei contra ele ontem é um bom player bom player cara, e assim eu comecei vai, o ano passado o ano passado ele já tava num rolê no começo do ano num rolê mais esforçado pra chegar no no competitivo forte, assim pra conseguir o seu lugar ao sol e tá aí, velho você entrar numa W7M é é você tá no é você tá no na nata do competitivo nacional é um time o que? top 10? top 5 no Brasil? nada top 5 fácil top 5 né cara, a W7M ela tem um problema em qualificatórios pra coisa meio de fora velho só isso então, não lembro de ter visto de jogar o campeonato fora mas olha que beleza o Riot beleza, né top 3 no mínimo tão falando aqui esse mapa aí é pique top 3 aí eu já não sei porque tem detona tem pen é, seria isso detona pen e W7M isso é mesmo, né é, esse time do Red ainda é novo, né é, tem o Cage eu diria que o W7M é o time superior ao Cage no momento e, mapa aí pode ficar tranquilo né, mapa o que? pique da W7M isso aí não, porque a W7M tá de CT Gal é, pique do do mas oito engana oito engana? esses dias ontem, né antes de ontem tava falando que o TR da Inferno tava vindo forte né, velho porra não foi? ó Gal, ó Gal puxa uma Mara Maravilha pro Fênix aí ah, só pulindo? agora nesse round, ó agora agora, ó calma calma segura segura calma é agora já tá no chat Mara Maravilha Mara Maravilha Mara Maravilha beleza passa esse 0-9 e virar um frag porque além da gente gostar do Fênix do NAC também a gente também a gente quer jogo né, Gal a gente quer eu quero game, mano se quero e o Fênix não se esqueça você pode rir o Fênix você tá rindo aí você que tá rindo ah, tá 0-9 e tal mano, o cara ressarge das cinzas né, velho o cara é o cara é o nick dele é isso você vai rir porra, nunca esqueça aquele campeonato que você era tomado de 0 lá do Fnatic ou de 1 porra, voltou como velho e te lindo não, esse é o primeiro mapa de inúmeros mapas que o Red vai jogar nesse evento eu acho que finalmente o Red fez um primeiro frag aqui, velho esse 4x4 ele é vontade de CR bom, né nossa, o NAC então o Lean ele é o que, velho eu nunca, né naquele jogo eu não pude ver ali na final ali do Major ele seria o que porque eu sei que ele não é o suporte ele é o Clutcher o Clutcher? do fim de round, velho tá Late round isso é posição? é Late round Lato é agora é agora é agora Felix 2 Felix 2 o papai chegou, velho vem deixa nele, cameraman deixa nele ó tragou tá travando aí, Gal não, travou mas voltou 32 ele adora isso, ó hum, aí, ó beleza ó, ó a da Marinha ele já fez nossa, velho abraçadinha 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 na cara dele vai Lean abraçadinha abraçadinha ó o pnt, né Rafa é quente Rafa é ia ser legal se o meu primeiro sprags dele seria no 1x2 né mano mas o Fênix ele tem uma história meio rock balboa ele tem que ser começa o filme ele apanhando de algum curso de algum é então ele ficou com 6 de vida ficou com 6 de vida começa é foda é muito rock balboa aí depois tem todo aí várias semanas boa nossa o pessoal do Red tá meio frio tá nossa que tiro do Rafa o Rafa é muito bom caralho belo tiro eu acho que tá até sinceramente sendo mais mérito do W7M do que demérito do Red o pessoal do Red tá meio frio ainda mas W7M aí também com o Freg de graça todo round legal cara sim é 5x4 e eu não né mas assim tá aí um time que não é legal pra você estrear nessa situação porque o W7M eu acho que é um dos times mais disciplinados com o Gil coach profissional Fregs grátis um time que tem uma experiência tipo assim uma estreia é legal você jogar por exemplo uma cage seria legal pra Red né qual o time mais que tem e é um dos times mais velhos é tá ligado né aquele cara que dá uma escapadinha né que não ah pô isso aqui vai dar tal não cumpre taticamente alguma coisa e o Rod aqui você até que falou Gal 100% teste correto entrei pão de molotov depois apagou e pegou ó aqui lá bonito aí não é fácil não mano tá aí velho orra agora um pontinho da Red 11 engana 11 porra mapa CT aí tem que varar esse lugar aqui tá manjado aí vara 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 é o quadro né você vara o quadro que isso oxe oxe ele se beitou velho o Nittonzinho bom boa trade fênix e pesa o fênix ele é meio em clutch velho olha opa fênix x2 clutch um x2 agora um x1 escutou W7M12 headcan't 0 caralho pior que a vantagem era toda do fênix ali sim velho porra parece do boa parece do do punk eu sinceramente tô achando mais mérito do W7M do que mas existe mérito no CS michael depende tem dia que sim tem dia que não a gente tá no mérito ou a gente tá no erro hoje é mérito mérito então pode ser hoje é pode ser talvez a escolha do mapa pode ter sido um erro é então assistir uma inferno nunca é muito agradável o negócio não é nossa olha lá mano porra mano que isso W7M veio pra tipo olha só estão individualmente superiores e a Clutch 1x4 que já virou 1x3 e aí que tá um rolê né velho o fênix custou caro na panela né putz eu esqueci de fazer de novo mano então velho ele custou caro esqueci de novo velho deve ter sido caro caro tá tá aí um jogador caro na panela viu velho nossa velho tá aí velho falaram que é 25 não sei velho quanto que é 25 é caro velho tá aí um jogador velho é de quanto é de quanto é então ô caralho olha o realzinho mano bela spray pra dois ali não é fácil não mano parece que o fênix e o VSM eram os mais caros 25 mil porra você tem 100k pra gastar eles custavam 25 então é isso e olha ela aí ó fake blaze velho uma arma que caiu no gosto dos pro players velho nunca superará a verdadeira é mas é bonito vai olhar o peru nem precisou olhar o peru punk levou os 4 e sobrou ele velho é clutch que isso tirou uma marra que isso mano eita mano cara tá aí velho ó o mod diretamente do point blanks tirando uma marra com o fênix campeão multicampeão de majors o storytelling tá criado velho e aí o fênix vindo velho lembra a imagem dele socando o saco lá do players profile velho pedaços de carne mano cara quanto tempo demorou esse inferno velho rápido né tá meio rápida mesmo você chegou falando que fez faz no 26 e meio mais que eu lembre michel eu fiz mano eu fiz mano caralho velho tá aí olha o que eu lembrei agora tá aí velho eu fiz mesmo mano vai ser minha primeira derrota tem apostas nesse clutch você abriu a transmissão falando porra gal já fez a pezinha 26 e meio mais agora que eu lembrei velho pô 14 engana gal peraí velho porra mano esse aqui já foi velho existiu muito vai cara o rolê mais triste é que assim como tem empate não tem né por exemplo headcam 62% aqui já ripou velho 15 e 0 velho 15 e 0 é louco cara e esse é um jogo aqui que tem muito apostador de fora os cara devem tá maluco velho os russos é meia aposta e os cara devem ter ido full fênix inak tá ligado velho um rolê totalmente porra velho easy jogada bonita olha tá aí quatro que o bonita de cigisal tem mano a real que a zig eu acho que faz frag mais bonito que a alg tá ligado sim pô até que eu quero essas parciais aí por favor alguém tem as parciadas apostas aqui porque eu acho que era mais 50% 2-0 head aqui foi 65% velho eu queria te falar que eu também apostei no head os dois map minha fezinha também nossa mas você apostou separados ou tipo você botou 2-0 separados eu não gosto de fazer essas casadas não gosto de casar aqui a briga tá pra não tomar de zero pro enterro não ser na cara quer dizer nossa calma fênix fênix ah vai dar de 16 a 0 no pai aonde velho estão com a c4 esses dois nossa o deletado na 15 engana olha o punk que girou caralho levando a maletinha olha a maletinha ali na mão olha lá ele podia voltar pra B de novo né olha lá vai vai olha lá pack man pack 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 que patifaria hein mano ô que patifaria olha lá nossa ele jogou bem mano vai caralho morreu ô nossa um de life nossa ele tá de usp sem colete se ele matar o nak primeiro urra tá aí velho ele não jogou pro strafe tá ligado se ele ficar jogado pro strafe mano se for ele ganhava 16 a 0 ia ser osso velho relaxa 15 a 1 tem jogo brasileirinho temos um jogo meu 16 26 e meio mais vive respira respira falta mais 11 e meio ô mas esse plant aí dele é cruel porque o plant ele ainda pegou uma kill plant eles vão ver o que igual ao zig zag pode ser ainda ele joga pro pro strafe mano mal win mano nada vieram de duas ump mech 10 vieram full utilitária zack onde que o fênix olha no inferno eu lembro que na época ele jogava sempre xuxa xuxa tapete pelo menos 1.6 ele era muito bom aqui deixa eu ver os números estão um pouco difíceis de ver ele está no nip está no peru agora acho que ele é o do peru eu acho não está ali no cemitério xuxa e tapete xuxa e tapete está aí velho que beleza tem jogo brasileirinho tem jogo duas kill pro feir sim agora é contingência de mano velho os caras não é não está sendo isso aqui é um jogo que está sendo 100% coletivo pra caralho W7M está superior 5 ao 5 do Red arrastando e a Red Red vai demorar um tempinho é um time que tem os nomes bons tem é um time que vai ficar bom vai mas o primeiro campeonato os caras já caem num campeonato maior treta de grandes times é também pro brasileirinho desinformado depois dessa melhoria de dois aqui teremos pra mim um jogo que é entre talvez os dois melhores times do campeonato legal bem contra tetona e além disso a gente traz ali a tretinha brasileiro tem duelo de ex hardzão ele vai querer vai encontrar ali brasileiro gosta hardzão vai enfrentar a tetona já tem locais envolvidos pra fazer melhor do que o hardzão fazia exatamente é depois desse olha o nak isso que os caras precisam fazer, fazer uns breguzinhos, empapar um eco, tá ligado e aquecer a mira, Gal pegar aquela confiança oxe entendeu essa aí, Gal? não vou ser sincero ali, tava olhando, mas eu não entendo muita coisa também, tá? vai, Nack é eco, é eco, Nack, pega ele eita olha o Nack pichando defunto, 15 e 3, tem jogo engana, Gal 15 engana, oxe essa daí o Rod, velho pegou duas killzinhas de P250 e agora vem aí o armadão não quer nada, né mano? que isso, Newton espetou ali o Punk e o Realzinho em God era um domínio triplo da banana ô Gal, tô falando que parece que que vai abrir lá o Fantasy agora porque começa a segunda rodada no próximo jogo ah, é? mas abre o Pad consegue fazer ao vivo, mano ou se rolar isso porra já faça ao vivo aqui, velho a o Amém. Eita, deixa eu passar a nip, mano. Eita. Beleza. Ó o Fênix. Beleza. Ah, é bonito de ver, hein, mano. Dá nele, Fênix. Dá nele. Você tá acabando com ele, Gal. Nada, velho. Round bonito. Duas kills, uma assistência. Tá aí, 15 e 4. Jogou bem, hein? Porra, acabar com o cara é duas kills, uma assistência? Tá bom, ó. Eita, deixa eu ter. Entendi, ó. Eita, deixa eu ter. É F, pela... F da linha aí. Se eu fosse o Pesadelo, eu mudava o nick pra Nightmare, Gal. Bota mais moral. O que que cê acha? Nightmare, né? E olha a tag. Head Nightmare. Nossa, mano. O time que antecedeu o G3X era a MKT, né? Monkey Tatuapé. E tinha um jogador que era o Nightmare. Era da hora. Eu achava da hora, velho. O nick da hora, velho. Nightmare. Head Nightmare. Pesadelo vermelho. Aí a dica pro jogador aí, mano. É. Head Nightmare. Tô falando que Pesadelo é mais da hora mesmo. Pô. O problema é quando cê vai pra fora, velho. Aí o cara vai falar o quê, né, velho? Como é que, como é que o gringo vai falar o caster gringo? Pesadelo? Cara, tá aí, ó. Falaram aqui. O Gil, ele é o falso, a pancinha ali, velho, ele tá empurrando pra frente, né, velho? Se ele dá, né, uma posturazinha ali, ele vai ficar, mano, pá, velho. Ele tá, tipo, é a posturazinha de bar, né? Sim. O Gil, inclusive, que foi dar uma zoada em mim e no beat, por causa de um fatídico round aí, que eu e o beat não decudamos na bomba. Sim. Me lembrando muito o seu boneco, né, velho? Sim, sim, exatamente, velho. Seu boneco, velho. Conte seu boneco, velho. Aí eu vou pra galera. Pô, velho, se a W7M faz um 16x0, porra. Ele vai pra galera, né? Aí eu vou pra galera. Mas ele tá com as mãozinhas pra trás, né, a pancinha ali. Não é nem a pancinha, velho. Não sei, é a barriguinha de boteco mesmo. Tipo o Zeca Pagodinho, né, velho? Barriguinha raiz. Raiz. Essa é de glacial. Essa é a raiz, velho. Torres Minho. Fica bem entradinha, velho. Entradinha aí, ó. Uh! Cara, tem dois na A. O bombe já é da W7M esse bombe, ó. É só questão de tempo, ó. Já perdeu o bombe e não sabe como. Ah, é dele. Eita! Eita! Que isso? Eita! Que é essa aí, Gal? Que marca é essa aí? Pô! Que marca é essa aí? Essa é Nikon, velho. Ah, uma boa marca de cabeça. Pô! Já era. Tá bom. Ô, meu 26 e meio mais, minha fezinha, mano. Você tava com esperança mesmo no 26 e meio mais, depois do 15 e zero? Quem faz 4, faz 16, né? Não é. Ô, agora ligaram o microfone lá. Ô, produção, podia deixar o microfone lá, mano. É. Ô...